A primeira parte da terceira temporada de Bridgerton tá quase chegando. Ela estreia no dia 16 de maio e a segunda parte no dia 13 de junho. Um dia antes do meu aniversário. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu reuni alguns fatos, algumas informações que você precisa saber antes de assistir essa terceira temporada. Relembrando um pouco de como foi a série na primeira e na segunda temporada e também alguns fatos do livro. Provavelmente, alguns deles já vão ser mudados nessa terceira temporada. Mas é bom você saber e bom você ficar atento também, porque eu vou fazer vídeo de todos os episódios. Então, já se inscreve no canal pra você não perder tudo isso, tá? Eu vou fazer essas comparações entre o livro e a série, relembrando tudo certinho pra vocês. Nessa terceira temporada, a gente vai conhecer o romance de Penélope e Colin. E eu tô mega animada pra vocês conhecerem essa história e mega animada também pra que a série mude um pouco a personalidade do Colin. Porque no livro, tem gente que gosta, né? Cada um com o seu. Você é insuportável. É que ele é um pouco tóxico, o livro. Mas, assim, é um negócio meio velado. Se vocês quiserem, coloca nos comentários que eu volto pra falar só sobre esse livro. Eu tenho alguns vídeos de Bridgerton aqui já, tudo certinho. Mas eu posso vir falar com mais propriedade e mais a fundo desse quarto livro, que é o livro do Colin da Penélope. Mas, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais, tá? Porque eu tô postando bastante reels lá no Instagram também. Eu preciso melhorar um pouco no TikTok, que eu ainda não tenho essa prática. E, claro, se você quiser comprar os livros dos Bridgertons, o link direto pra Amazon tá aqui na descrição pra vocês. Preciso avisar também que eu tô indo pra Londres, a terra dos Bridgertons. Do dia 24 de agosto ao dia 8 de setembro. E vai ser um intercâmbio com a Sei Moca e com o Tiago Novaes, que é o meu namorado. Esse intercâmbio, ele é voltado pra Harry Potter. Então, a gente vai fazer aulas de inglês. A gente vai ficar em casas de família. Eu, inclusive, vou ficar em casa de família. Eu vou ficar com uma amiga... Amiga minha, não. Uma amiga que eu conheci ali, que vai fazer o intercâmbio junto com a gente. A gente vai ficar em uma casa de família juntas. São quartos duplos ou individuais também. A gente vai ter toda essa experiência de morar em Londres por duas semanas. E a gente vai conhecer os lugares mais icônicos de Londres. Incluindo os estúdios de Harry Potter, vários outros locais como o Big Bang, o Palácio de Buckingham. E eu tô louca, louca, louca pra conseguir conhecer a Mayfair. Que é todas aquelas ruas que ficam em Mayfair. Que são, óbvio, palco para as histórias de Bridgerton. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver. Mas, enfim, se você ficar interessado e quiser saber valores, quiser saber o cronograma, enfim... O link tá aqui na descrição. É só você preencher o formulário. E a Sei Moca vai entrar em contato com vocês, tirando todas as dúvidas, tá bom? Bom, vamos pro primeiro. Relembrando um pouco das outras temporadas, nessa terceira temporada, a gente já tem dois dos irmãos Bridgertons casados. O Anthony com a Kate Sharma, né? E a Daphne com o Simon. Nessa terceira temporada, a gente vai conhecer a história de amor de Colin e Penélope. A gente ainda não sabe como é que vai acontecer na série, mas no livro, o romance entre os dois acontece muitos anos depois. Acho que até por isso que a imagem dele está um pouco mais velha nos cartazes, e eu espero que seja por conta disso. A Penélope conhece o Colin quando ela tinha 16 anos. E essa história que a gente lê no livro, ela só acontece quando a Penélope tem 28. Ou seja, ela já é considerada uma solteirona na sociedade. E, inclusive, a Eloise também é uma solteirona, mas as duas convivem muito bem com isso. A Penélope ainda tem esperança, né? Porque ela nunca recebeu um pedido de casamento na vida. E a Eloise, ela se conformou com a situação, porque ela recusou muitos pedidos de casamento. Mas como a Penélope era solteira, é solteira também, ela meio que se acomodou naquela situação, sabendo que ela não ia ficar sozinha sendo uma solteirona. E aí, quando o Colin volta de viagem do Chipre, com 33 anos, aí que ele vai começar a perceber que a Penélope mudou um pouco, ou que talvez ele mudou o pensamento dele, e que finalmente eles vão ficar juntos. Diferente da série também, no livro, a gente já tem quatro irmãos Bridgertons casados. O Anthony, a Daphne, o Benedict e a Francesca. A gente vai conhecer um pouco da história da Francesca nessa terceira temporada, porque já aparece ela debutando na sua cidade, provavelmente conhecendo os Cavalheiros, pra que se introduza a história dela. E eu tenho a teoria de que vai acontecer junto com a história do Benedict, ou junto com o da Eloise, e eu, enfim, não acho que vai ser uma temporada pra cada irmão. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a história dela é a minha preferida, e eu fico muito feliz que eles já estejam introduzindo isso. Até porque a história da Francesca também não se passa logo que ela se casa. Ela não é a história que ela se casa, é depois. Então, eu tô mega animada pra assistir. Se você sabe, você já sabe. Se você não sabe, não sabe ainda. A segunda coisa é que a gente já sabe quem é a Lady Wilstodon, porque eles contaram na primeira temporada. Um surto coletivo, porque a gente, nós leitores, só vamos saber quem é a Lady Wilstodon, no quarto livro, exatamente no livro da Penelope e do Colin. Mas, se eles forem manter a história do livro, a gente vai ver o momento em que a Lady Wilstodon é apresentada pra toda a sociedade, e todo mundo, enfim, acaba sabendo quem é ela. E a gente vai ver também como que o Colin descobre que a Penelope é a Lady Wilstodon. Na série, essa segunda temporada, a Eloise fica muito empenhada em saber quem é a Lady Wilstodon. Ela acaba até vendo alguns folhetos e acha que o tipógrafo é o mesmo dos folhetos e da Lady Wilstodon, e ela acaba descobrindo o nome dele e vai até a rua Bloomingbury, que é a rua do tipógrafo da Penelope, que inclusive aparece no livro também. Lá, ela, inclusive, acaba tendo um romancezinho com o Theo, Theo, sei lá, enfim, num súbito em que ela tá conversando com a Penelope lá no salão de baile. Ela vê que os comentários da Penelope são muito perspicazes, e que ela é muito audaciosa, e que ela é muito inteligente nos comentários dela. E ela começa a fazer todas as associações de que ela provavelmente é a Lady Wilstodon. Até ela ir até o quarto da Penelope e acabar revirando tudo e tudo mais, e realmente descobrir que ela era a Lady Wilstodon, e que ela falou mal da Heloise recentemente, justamente pra ela parar de se encontrar com o Theo. Theo, não, Theo. Vai falar Theo. Mas no livro, isso não acontece dessa maneira, então a gente já sabe que essas coisinhas vai ter algumas modificações pra essa terceira temporada, né? A Heloise, no livro, ela não sabe quem é a Lady Wilstodon, e inclusive nesse livro ela tá muito a par das histórias. Ela aparece em alguns momentos porque o Colin suspeita que ela seja a Lady Wilstodon e tudo mais, mas ela tá muito avoada, como se ela estivesse prestando atenção em outra coisa. E realmente, o final do livro é o ponto ápice pra que a Heloise tome a decisão que vai desencadear no próximo livro, que é o livro da Heloise, né? Para ser Felipe com amor. Terceiro, na série, a gente sabe que a família Federinton, que é a família da Penelope, tá muito ruim de grana. E tem algumas coisas já diferentes, se você quiser ver, inclusive eu já fiz alguns vídeos sobre a série e o livro. O pai das meninas morreu na primeira temporada, né? Diferente do livro, que ele não aparece. Mas a gente já sabe que elas não são tão bens de grana, e a Portia, ela se esforça pra fazer com que as filhas se casem bem, e que eles tenham dinheiro e tudo mais. Só que dessa vez, na segunda temporada, a gente vê um outro Lord Federinton chegando na casa delas, que é um primo mais próximo, né, delas, que vai assumir as responsabilidades, as propriedades, as casas, os dinheiros, enfim, que eles não têm muito, mas ele que vai começar a coordenar tudo isso. E a Portia faz de tudo pra casar a Prudence, que é uma das filhas dela, irmãs da Penelope, com esse cara, com o Lord Federinton agora. E até no final, ela acaba tendo um romancezinho com ele, umas coisas muito loucas, eles querem aplicar um golpe no Colin, mas ele acaba saindo disso, consegue sair. E no final, eles acabam lá brigando e tal, e ele, inclusive, é o Lord Cooper. Ele tem que fazer de tudo pra casar com a Cressida, porque ela é rica, e eles estão precisando de dinheiro, obviamente. Inclusive, uma super curiosidade é que no livro do Colin e da Penelope, a Cressida já é a Lady Cooper. A Cressida Cooper, não Cressida Tom, Tom Blay, lá. Porque ela acaba se casando com um cara que ele era um super vigorista, ele se fazia de ter muito dinheiro, mas na verdade ele não tinha, e ela acabou viúva e sem dinheiro. Provavelmente, isso não vai ser dessa forma na série, então eu tô bem curiosa pra saber como é que vai ser na série. Um fato que aparece bastante na segunda temporada é o propósito do Colin. A gente vê o Colin satisfeito em muitas cenas que ele conversa com a Penelope, até bem desacreditado no amor e bem focado em descobrir qual que é o propósito dele na vida. Porque ele acredita que todos os irmãos dele já encontraram o propósito deles. Sei lá, o Benedict tá estudando arte, inclusive no livro, enfim, ele já tá fazendo arte mesmo. O Anthony se casou, se tornou Visconde. A Daphne já tá casada com filhos, a Francesca também já estaria casada, né, nessas alturas do campeonato, e ele não descobriu ainda o propósito dele. Então a gente vai conhecer um pouco do que o Colin gosta de fazer, como ele quer ser lembrado na sociedade. E a gente vai ver também como que a Penelope ajuda o Colin nesse processo. É bem legal de ver tudo isso, até porque a Penelope já é muito mais experiente nesse propósito do Colin, vamos ver como é que vai ser na série, né, e tal. Mas se for diferente, eu volto aqui pra falar, né, vocês já sabem. Algo muito forte na série e também no livro é a impopularidade da Penelope. Não numa forma negativa, mas numa forma neutra. Ninguém vê a Penelope num salão de baile. Muitas vezes tem frases no livro que se destacam a ela do tipo Ah, Penelope, eu nem te vi aí, sabe? Nem vi que você tava aí também. Porque ela passa despercebida. E os comentários inteligentes e audaciosos dela são voltados apenas para as pessoas que ela se sente mais confortável em fazê-los, que é o Colin, por incrível que pareça, a Eloise, a Lady Danbury e a irmã mais nova dela, a Felicity. Só que a Felicity não tem na série, não sei porquê, mas não tem. A Lady Danbury ajuda muito a Penelope a sair desse casulo. E falando de novo, gente, se não for assim, eu volto e vou falar as diferenças com o livro. Porque o livro é bem gostosinho de ler, bem fofinho mesmo, nesses quesitos. Uma coisa super legal também é que no livro a gente sabe um pouco mais de como surgiu a Lady Wilstodon. E eu acredito que a gente vai descobrir bastante disso na série também, já que é totalmente focada na Penelope, né? Ela conta como que surgiu essa ideia de publicar, quem ajudou ela a publicar esses periódicos. Ela conta também alguns fatos de como surgiu os primeiros e o que eles fizeram para que as pessoas ficassem viciadas e sempre comprassem o Lady Wilstodon. É uma parte bem legal de saber e que eu espero que eles coloquem na série também. E a última coisa é sobre o Benedict, que é a incrível incógnita de toda essa temporada. Porque o terceiro livro da série dos Bridgertons é sobre o Benedict e eles pularam esse livro na série. Assim, se fosse seguir a ordem cronológica, a ordem dos livros, a próxima temporada, essa terceira, não seria sobre Penelope e Colin, seria sobre Benedict e Sophie, a menina que faz o par romântico com ele. Então, o que esperar do Benedict nessa terceira temporada? O que a gente pode ver dele? E será que a próxima temporada vai ser sobre ele? Eu tenho umas teorias que, inclusive, muita gente não gostou, mas são apenas teorias. Nossa, eu postei esse vídeo no Instagram. Meu Deus, gente, como eu levei hit? Ave Maria, eu levei um hit ferrado. Mas é apenas uma teoria. Eu gostaria que eles continuassem com a história original, claramente. Inclusive, pra mim, essa temporada deveria ser do Benedict. Aliás, eu sou a grande defensora dos livros. Se vocês verem um vídeo meu sobre a segunda temporada, eu tô xingando num nível... Olha que eu amo o Anthony. O Anthony é o meu crush forever. E o ator que faz o Anthony também. Tudo pra mim. Eu acredito que nessa temporada a gente vai ver um Benedict um pouco mais revoltado com a vida. Até porque no final da segunda temporada, se vocês lembram bem, o Benedict tava estudando a arte e tudo mais. Só que ele queria que ele fosse escolhido pra escola de arte pelo dom dele e não pelo nome Bridgerton. Que é uma coisa que assola todos os Bridgertons ali. Principalmente os Bridgertons homens. Que é o nome. Eles serem escolhidos pelo nome e não pelo verdadeiro talento que eles têm. Então o Benedict descobre que o Anthony conseguiu a vaga pra ele com o nome Bridgerton, obviamente. E ele fica extremamente chateado, revoltado. Enfim, não gostou dessa situação. Então eu acredito que nessa terceira temporada a gente vai ver um Benedict mais revoltado com a vida. E também muito mais revoltado com a situação matrimonial. Que a Violet, que é a mãe de todos eles, né? A Violet Bridgerton. Ela sempre tenta casar os filhos e fazer com que eles encontrem o amor verdadeiro e tudo mais. Só que eu acredito que o Benedict deve estar bem pistola com tudo. Talvez ele conheça a Sophie quando ele menos espera. Se a gente vê que vai ter um baile de máscaras no último episódio, no penúltimo episódio, já podem ter certeza que a Sophie vai aparecer. Ou a outra teoria que eu tenho, que não é a teoria que mais me agrada, porque eu gostaria que seguisse o livro. Mas, dentre todas as situações que a gente vem vendo na série, eu acredito que até possa ser real. A gente sabe que Bridgerton tá quebrando vários tabus, né? Vários padrões, inclusive. E é uma coisa que eles fazem com maestria. O Simon, no livro, ele é branco, de olhos azuis. Na série, a gente vê um Simon negro. Conquistou o público de uma forma surreal. A gente vê uma Kate Sharma indiana também, né? Mudando essa coisa da nacionalidade. Que no livro, obviamente, ela é britânica, loura. E a Kate Sharma foi o grande destaque da temporada. Inclusive, maravilhosa de linda. Nessa terceira temporada, a gente vai ver a Penélope, que é uma personagem gorda. No livro, a Penélope, ela sempre foi gordinha. Mas, com 28 anos, ela acabou emagrecendo bastante. Mesmo que ela não esteja dentro dos padrões, ainda, da sociedade britânica, ela tá muito mais magra do que quando ela era adolescente, enfim, mais nova. E na série, eles não mudaram isso. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença também pra quebrar outro padrão nessa terceira temporada. E aí, a gente chega nessa temporada do Benedict, e a gente vê ele passando por diversas situações, né? Nas temporadas. Inclusive, a primeira temporada, mas ele tem algumas experiências até homossexuais. Ele não tem as experiências, mas ele presencia algumas delas, e ele vai meio que abrindo um pouco a mente dele. Tem algumas teorias. Pode ser que a Sophie seja um homem, e aí a gente quebre um tabu aí também. A gente quebre um padrão dos livros dos Brittons. Ou pode ser que o Benedict seja bi. A Sophie realmente seja mulher, mas ele tem algum outro romance com um homem. Até porque isso já é muito comum nas outras temporadas. A gente vê bastante o personagem principal sendo disputado por duas pessoas pra rolar esse ciúminho. Pode ver que todas as temporadas teve isso. Então, eu acredito que até possa acontecer algo desse gênero. Mas deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer, como você acha que vai ser a série, porque eu tô mega ansiosa pra gente discutir sobre tudo isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de relembrar a segunda temporada comigo. Tô mega ansiosa pra terceira. Já saibam que vai ter vídeo aqui no canal comparando o livro com a série. Vou fazer algo bem sucinto, bem legalzinho pra gente já comparar tudo certinho. E, claro, não esquece de me seguir, porque vai ter muito conteúdo de Londres aqui e lá no meu Instagram, tá bom? Nessa viagem toda, assim. Já me acompanha que vai ser super legal. E é isso. Um beijo e até a próxima.